A entre safra já está dando as caras no Brasil, aos poucos as chuvas estão indo embora e vão deixar muitos produtores apreensivos, principalmente quem está desmamando os bezerros, o gado neste exato momento, ou está se preparando para confinar e semi-confinar o rebanho. Diante disso vem aquela pergunta, que tecnologia tenho à minha disposição para turbinar o rebanho e aproveitar o máximo potencial dele em desenvolvimento e principalmente ganho de peso. Bom pessoal, eu sigo agora até Minas Gerais, até a minha querida cidade de Teófilo Ottoni para conversar e dar as boas-vindas ao médico veterinário Gustavo Arantes, ele que é o gerente técnico regional da mais nova parceira de conteúdos do Giro do Boi, a Despec do Brasil, ele que atua nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. O Gustavo vai tentar ajudar o pecuarista nesse exato momento a entender melhor como os probióticos são imprescindíveis neste exato momento. Doutor Gustavo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Bom dia, muito obrigado por essa oportunidade e a gente vai tentar passar um pouco da experiência que a gente tem para os produtores do Brasil. Tá, antes de a gente aprofundar o nosso bate-papo sobre probiótico, vamos falar um pouquinho da Despec do Brasil, que área que ela atua, a empresa sediada na minha querida cidade de Maringá, ali no oeste paranaense, é isso? Sim, a Despec do Brasil já há mais de 40 anos no mercado, sediada em Maringá, Paraná. Ela é forte principalmente na linha de nutrição e controle parasitário. Ela é forte principalmente com a família Bovitam, que é o Bovitam injetável, o Bovitam ruminante gel e o Bovitam pó. São os principais produtos da empresa. Falando em suplementação de ruminantes, o senhor que é um grande especialista nisso, doutor Gustavo. O Brasil evoluiu muito no uso dessa tecnologia? Que desenho que o senhor pode fazer de uns anos para cá? É, essa tecnologia já é bastante entendida pelo produtor, só que ela ainda é pouco usada e pouco estudada. Apesar de ser uma tecnologia muito boa, onde você tem ganhos muito satisfatórios, tanto no rebanho bovino como nos pequenos ruminantes, ela é pouco utilizada, tá? Mas ela garante, principalmente nesse momento que entra em safra, um resultado bastante satisfatório, porque ela melhora a eficiência, principalmente, da digestibilidade da matéria fibrosa, no caso, o capim seco. E como é que os probióticos, eles agem no rumen do rebanho? O senhor poderia explicar para a gente? Os probióticos, que são bactérias, que a gente chama de microbiota, eles são tanto bactérias como leveduras. Leveduras são os fungos, vamos pôr. Uma levedura conhecida é a sacanomia cerebida. Eles atuam principalmente produzindo enzimas digestivas, que vão degradar a fibra, melhorar a digestibilidade do alimento. E a levedura, ela regula o pH ruminal, ela retira o oxigênio do rumen, para melhorar também a performance de bactérias que produzem mais energia. Isso quer dizer o quê? Que vai ter uma melhor conversão alimentar, o animal vai ganhar mais peso, e no caso, animais que estão em fase de crescimento, animais que são recentemente desmamados, vão ter uma performance melhor. Bom, nós estamos passando, nesse exato momento na nossa pecuária, duas situações. Primeiro é o desmame que o senhor acabou de citar agora, né? Os criadores estão desmamando a bezerrada agora, um momento delicado. Afinal de contas, o bezerro, ele é apartado da mãe, ele fica sem acesso ao aleitamento, fica sozinho, tem que se virar. Então, se a gente não cuidar direitinho, principalmente da alimentação dele durante a fase de recria, o pecuarista vai deixar de ganhar dinheiro, é óbvio, né? Como que os probióticos podem ajudar nesse sentido para quem está desmamando nesse exato momento, doutor Gustavo? O que acontece é o seguinte, o bezerro, apesar de ele estar recebendo o leite, ele já tem um acesso ao pasto, vamos dizer assim. Mas quando você faz a desmama, você corta inteiramente a fonte que é o leite. Então, ele sofre esse estresse porque ele vai separar da mãe e vai passar por uma alimentação estritamente sólida. Quem faz a digestibilidade dessa fibra são as bactérias luminais. Ele já tem uma quantidade de bactérias luminais que a mãe dele passou através da lambenda do animal, porque isso aí vem do rume, a saliva. Se a gente der uma quantidade a mais de bactérias, de probióticos, nós vamos incrementar isso aí. Então, a gente vai diminuir o estresse dele, porque ele vai alimentar melhor, então ele com a barriga cheia, ele não vai sofrer tanto estresse e vai conseguir melhorar mais esse alimento. O que é interessante fazer? Para a gente ter uma resposta mais rápida, o ideal é usar uma apresentação que a gente tem, que é o Bovitam Ruminante Gel, numa dosagem bisnaga, logo no desmama. 40 gramas via oral. E depois a gente adiciona o produto, que é o Bovitam Ruminante Spor, na suplementação do bizeiro, que pode ser no suplemento mineral, pode ser no suplemento proteinado, ou pode ser uma ração especial para esse bizeiro. Bom, uma outra situação que a gente está passando nesse exato momento, doutor Gustavo, é justamente esse período de transição. Estamos saindo já do período das águas e já vamos entrar na entre safra, no período da seca. Aí é a hora da fazendeirada lá, mexer o doce para poder alimentar corretamente os seus animais. E com a pouca comida, muitos vão ter pouca comida, ele precisa fazer muito, né? Pelo menos ter uma mantença do animal, engordar já é um outro passo, né? Tem que oferecer um proteico energético, enfim. O probiótico pode ajudar nesse sentido para quem vai principalmente semi-confinar nesta próxima entre safra e tem o objetivo de abater o seu animal ainda esse ano, doutor Gustavo? O probiótico, ele não pode ajudar, não. Ele ajuda muito. Por quê? Vamos supor que ele vai fazer um semi-confinamento, a pastagem dele, como você disse, está na fase de transição, o cafim solta a semente, a proteína baixa. Então, ele tem que melhorar o aproveitamento desse capim. Juntamente com o nitrogênio não-proteico, no caso a ureia, a gente consegue aumentar a proteína desse pasto. Mas todo o trabalho de conversão desse nitrogênio não-proteico em proteína verdadeira para o bovino é feito pela microbiota ruminal. Então, quanto mais bactérias a gente estiver trabalhando no rumen, melhor vai ser o aproveitamento, melhor vai ser o crescimento, melhor vai ser a engorda do animal. Então, o probiótico é de suma importância o uso dessas bactérias e da levedura nessa fase. São extremamente importantes. Maravilha. E para gado debilitado? Tem muito pecuarista lá que, infelizmente, não tem uma verba, um recurso suficiente para alimentar corretamente o seu gado. E, infelizmente, esse rebanho vai e caiu lá numa debilitação, vamos dizer assim. O probiótico pode ajudar nesse sentido? Ajuda muito. Só que nesses animais é interessante a gente usar primeiro o bovitã injetado. E nós vamos ter uma resposta mais rápida. O bovitã injetado, como tem uma grande concentração de vitamina B12 e B6, ele vai incrementar o metabolismo desse animal. E aí, é claro que a gente vai ter que fornecer algum alimento desse animal. Isso aqui é um suplemento, ele não é alimento básico. Isso aí vai só estimular o animal a converter melhor o alimento. E aí a gente pode dar o bovitã ruminante, o oral, a bisnaga. É uma resposta mais rápida que o pó. E depois a gente entra com o bovitã ruminante, o pó, tá? Pra no alimento. Pode ser um alimento, um sal mineral, um proteinado ou uma ração. Agora, mesmo que esse animal não tenha um alimento de boa qualidade, por exemplo, uma silagem, um capim de boa qualidade, ele vai ter uma melhora. Mas é claro que o básico da alimentação é o alimento. Isso aqui são aditivos. Mas se não tiver o alimento, infelizmente, o animal não engorda. É verdade, é verdade. Muitos produtores de leite estão nos acompanhando. Entre eles, o Rubão, lá de Bela Vista de Goiás. Ele tá dizendo que foi o seu colega de faculdade. Não sei se você se lembra do Rubão. Ele... Claro que lembro. Ele trabalha... Bela Vista de Goiás. Exato. Tá te mandando um abraço aqui. Ele trabalha com gado leiteiro. Assim como o Edson, do Paraná. Também... E também... Mandaram até uma foto bacana. Um abraço pra Fabila e o Vitalino. Lá de Santo Antônio do Sudoeste. Lá no estado do Paraná. Também trabalham com leite. Esses probióticos vão bem também no rebanho leiteiro, doutor Gustavo? Os probióticos vão bem em todos os animais. Mais, de uma maneira geral. Tem probióticos específicos pra ruminantes. Tem probióticos pra equinos. Tem probióticos pra aves, pra suínos, até pra cães. Tá? E até pro ser humano. Nós usamos probióticos também e aumenta a nossa imunidade. Tá? Então, as bactérias são as grandes aliadas na nossa saúde. Tanto é que nós temos muito mais bactérias benéficas no nosso organismo que células. Se nós não tivéssemos as bactérias à livre intestinal, nós não teremos proteção nenhuma. Então, os estudos hoje são ainda muito escassos no mundo. Quando se descobrir o grande potencial que essas bactérias trazem pros seres vivos, de uma maneira geral, praticamente nós não vamos usar mais antibióticos. Maravilha. Um abraço pro Mauro, meu chará de Jari, no São Paulo. Simeão, de New Jersey, nos Estados Unidos. Pessoal de Massachusetts também. Antônio, de Guaíra, Paraná. O Zé, lá de Salvador. Vanderlei, tá te mandando um abraço. Ele é de Minas. O Paulo, lá do Maranhão. Leandro. O Afonso, meu querido Afonso, de Campo Grande. E o William Antunes, lá de Portugal. E um monte de outras pessoas mandando um abraço pro Giro do Boi. Muito obrigado pela audiência. E quem quiser mais detalhes, no site da Despec do Brasil, você vai ver lá o portfólio de tecnologias da companhia e vai poder entrar em contato com o pessoal. E um técnico vai até a sua procura, no caso do doutor Gustavo Arantes, atendendo aos pecuaristas fluminenses, capixabas e mineiros também. É isso, né, doutor? É, mas a gente acaba dando um suporte a nível Brasil também. Quem precisar pode entrar em contato com a gente, que a gente é responsável. A gente atende, a gente faz um trabalho específico comercial nessa área de Rio, Espírito Santo e Minas. Mas um trabalho técnico, ele é nacional. Maravilha. Obrigado por essa primeira participação. Seja bem-vindo ao Giro do Boi. Apareça sempre aqui trazendo novidades pra gente, doutor Gustavo. Vou sempre participar na medida do possível, mas o meu interesse é muito maior que o de vocês, porque é um grande canal de comunicação e isso é importante a empresa estar presente com vocês. Maravilha. Obrigado. Conversei agora com o Gustavo Arantes, médico veterinário da Dispec do Brasil, falando ao vivo direto da minha querida cidade de Teófilo, Otoni, Vale do Aço, mineiro. É Vale do Aço aí, não é mesmo? É Vale do Mucuri. Vale do Mucuri, perto do Vale do Aço. É, perto do Vale do Aço. Ah, maravilha. Ali na região de Carlos Chagas, Nanu, que enfim, terra querida. Um grande abraço, doutor. Obrigado. Um abraço. Fica com Deus. Amém.